Será que vale a pena pegar um monitor de 32 polegadas para ter um espaço útil de tela muito maior na hora de jogar ou trabalhar? Eu estou testando o Gigabyte M32 QC há algumas semanas justamente para tentar chegar nessa conclusão. E aí pessoal, eu sou o Breno Hayashi e este é o canal Hightech. A primeira vez que vi o M32 QC pessoalmente, eu fiquei muito impressionado com o quanto o seu tamanho é monstruoso. Ter uma tela de 32 polegadas tão perto assim do rosto é algo meio impactante. E por estar acostumado com monitores de 24 polegadas, rolou até um certo incômodo no começo. Mas agora eu já estou achando o tamanho sensacional. Esse é o aspecto do monitor que mais vai chamar a atenção. Porque de maneira geral, seu design é mais simples. Com uma carcaça de plástico toda preta e alguns pequenos detalhes em baixo relevo só para compor um pouco da estética gamer. Como o Gigabyte M32 QC é realmente muito grande, ele precisou vir acompanhado de um suporte igualmente imponente. Essa peça tem uma estrutura super sólida e um peso bem considerável. Então consegue deixar o monitor muito estável. Ele permite um ajuste de altura de 10 centímetros e também a inclinação do monitor para cima ou para baixo. Mas infelizmente não tem a função de giro lateral. Como esse suporte ocupa bastante espaço da mesa, talvez você prefira pegar um outro modelo. Mas como os furos no padrão VESA 100% do M32 QC ficam meio embutidos, a compatibilidade vai ser mais limitada. O meu suporte da NB, por exemplo, é um dos modelos que não consegue se encaixar nesse buraco. As bordas de plástico do Gigabyte M32 QC são bem finas. Mas não se deixe enganar, porque assim como alguns outros monitores, a tela de verdade só começa depois de um certo recuo. De qualquer forma, esse painel continua sendo gigante. E uma tela com essa área útil vai te permitir distribuir várias janelas de tamanho bem razoável ao longo desse espaço, além de ser excelente na hora de assistir vídeos em tela cheia. E como o monitor é Quad HD, a resolução vai ser alta o suficiente para que os textos e imagens fiquem super nítidos. Você só vai conseguir notar um pixel individual se chegar muito perto do painel. Mas justamente por ser 1440p, é muito importante que o seu hardware seja mais forte. Senão você não vai conseguir pegar muitos frames nessa resolução mais alta. O M32 QC consegue chegar a 165Hz via DisplayPort ou USB-C e fica limitado a 144Hz no HDMI, o que ainda é uma taxa de atualização excelente e que vai deixar a imagem bem fluida. Ideal para jogos que exigem movimentos mais rápidos, como é o caso de títulos do tipo FPS. Só que tem um aspecto que pode incomodar muita gente, e é o fato desse painel apresentar um ghosting bem perceptível. A mancha de movimento já está presente com o monitor configurado em 165Hz. Mas se você precisar jogar em 60Hz, esse problema vai ficar ainda mais óbvio. Eu também notei que a minha unidade tem um pouco de Backlight Bleeding, principalmente na borda superior. Então, se você assiste muitos conteúdos mais escuros, você vai ver algumas manchas esbranquiçadas nos locais que a luz que ilumina o painel dá uma vazada. Tirando isso, a tela veio perfeita. Inclusive, sem nenhum dead pixel. Esse painel do M32QC é do tipo VA, então você não terá o tempo de resposta de um painel TN e nem os ângulos de visão de um monitor IPS. Mas vai ter um belo meio termo entre velocidade e qualidade de imagem. Por sinal, como esse monitor cobre 123% da gama de cores sRGB, ele pode ser uma boa opção para quem trabalha com edição de imagens. Ele até tem um modo de cores dedicado a esse padrão, mas mesmo assim, para obter o melhor resultado possível, é sempre bom usar um software e hardware de calibração profissionais. E apesar desse modo sRGB ser o mais fiel, o padrão filme me pareceu mais agradável, porque ele deixa as cores mais saturadas e um pouco mais quentes. Aí, para deixá-lo ainda mais próximo do meu gosto, eu diminui o brilho de 100 para 60 e o equalizador de preto de 10 para 7. Todas essas configurações são feitas através de um joystick que fica na parte de trás do monitor. E apesar de ser uma solução razoavelmente intuitiva, não é muito confortável ter que se esticar todo para alcançar esse botão. Ainda na parte de trás, ficam todos os conectores do M32QC. São duas entradas HDMI, uma DisplayPort e uma USB tipo C, além de uma entrada USB tipo B, que serve para transformar o seu monitor em um hub USB, o que te permite conectar seus periféricos nas duas portas USB 3.0. Nesse mesmo lugar, fica uma saída para fones, que pode ser muito importante já que o monitor não tem caixa de som, e também o conector para fonte de energia externa, que é um aspecto que eu não gostei de jeito nenhum. O Gigabyte M32QC já é gigante. O ideal seria que ele fosse um pouco mais grosso, só para ter uma fonte interna e não obrigar a gente a esconder esse tijolão debaixo da mesa. Mas mesmo assim, a minha impressão geral do M32QC foi bem positiva, e muito provavelmente foi intensificada pela surpresa de ter gostado tanto de um monitor desse tamanho. A experiência jogando foi excelente, e eu não senti que a minha performance piorou por ter que mexer mais a cabeça para conseguir ver todos os elementos da tela. Só que eu sou um jogador casual. Se você tem uma veia mais competitiva, eu recomendo se limitar a monitores de 24 ou, no máximo, chegar a 27 polegadas. Então, basicamente, o Gigabyte M32QC seria uma opção para quem quer muito ter uma tela grande e uma boa experiência em jogos, porém sem a necessidade da melhor performance possível. Mas sendo bem sincero, eu não consigo recomendar essa compra, mesmo o produto sendo legal em vários aspectos. Porque aqui no Brasil, seu preço está na faixa dos 4 mil reais, o que é caro demais pelo que ele oferece. O vídeo fica por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. Quem me emprestou esse monitor foi o Gabriel de Pinho, que também fez um review bem completo do M32QC, e até chegou a mencionar alguns usos diferentes, como laptops, PS5 e Xbox. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo dele, o link está na descrição, junto do link de uma loja brasileira que está com monitor à venda, e também do link das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!